Questão 7 da prova paulista de física do primeiro ano de ensino médio, 2024, terceiro bimestre. Então a gente está estudando o movimento circular uniforme e aí ele deu uma questão que é uma questão do Enem 2020, tá? Então vamos lá. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos na missão Apolo 11. Ele e os astronautas que o seguiram experimentaram a ausência da atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. Então a gente pode ver o vídeo aí do astronauta pulando lá na Lua e era diferente. O movimento dele parecia ser mais leve, né? Um movimento mais suave. Aí ele explica a aceleração da gravidade da Lua é um sexto o valor na Terra. Então a aceleração lá na gravidade, se um corpo cai aqui na Terra e o outro corpo cai na Lua, a aceleração aqui é seis vezes maior do que na Lua. Então por que a aceleração da gravidade é menor lá na Lua? Porque a força gravitacional na Lua é menor. Menor quanto? Proporcionalmente, seis vezes menor. A gente pode pensar na fórmula do peso, por exemplo, como que a gente calcula o peso de uma pessoa ou o peso de um corpo. O peso não é a massa. A gente costuma falar, né? Ah, quanto você pesa? Eu quero perder peso. Vou na farmácia, ali na balança, me pesar. Na verdade, o que você está fazendo ali, você não está medindo o seu peso. Você está medindo a sua massa, que é em quilogramas a quantidade de matéria que você tem. Você pode ganhar, perder, engordar, emagrecer. Agora o seu peso é diferente. Peso é a força com que a Terra te puxa aqui na Terra. Então existe uma força gravitacional e a Terra está te puxando com o seu peso, que aqui na Terra é aproximadamente a aceleração da gravidade é 10. Então você multiplica o seu peso, a sua massa por 10. Então para você medir o seu peso aqui na Terra, você multiplica a sua massa, que é aquela lá da balança. Por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade na Terra, vai ficar 70 vezes 10. O peso dela aqui vai ficar 700. Vamos colocar 60 quilogramas para ficar mais fácil a gente contextualizar aqui. Uma pessoa que pesa 60 quilogramas, aqui na Terra ela vai pesar 600 newtons. Olha a unidade de medida, newton, porque é a unidade de força. Lembra das leis de newton? Dos bloquinhos, se eu estou empurrando, puxando alguma coisa? É newton a unidade de força. Então o peso, ele é uma força. Qual força? A força é que a Terra está te puxando, então ele é medido em newtons. E aí o peso é calculado como? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui na Terra o peso de uma pessoa de 60 quilogramas de massa, o peso dela vai ser 600 newtons. Já na Lua, vai ser aproximadamente 10, né? Porque ele não falou que é um sexto. Então vai ser aproximadamente ali 10 newtons o peso dela lá na Lua. A massa dela vai continuar 60 quilogramas, tá certo? A massa dela vai continuar 60 quilogramas. Ela não vai emagrecer, não vai engordar, ela continua igual. Porém a força, como a Lua é menor, a força gravitacional é menor. Aí ele falou que é menor um sexto. Então o peso lá é um sexto menor. A aceleração da gravidade é um sexto menor. E a pessoa fica mais leve, fica com aquele movimento mais suave. Então a resposta é isso. Então, por exemplo, se ela der um pulo lá, ela vai atingir uma altura maior, né? Porque vai ter menos força puxando ela para baixo. Então é esse aí, pois a aceleração da gravidade é seis vezes menor. Bora. Bora. Amém.